Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Bagues e esse é mais um boletim da 4ª Copa Brasil Allianos de Futebol Society. No programa de hoje nós iremos mostrar todos os detalhes da disputadíssima etapa de Londrina. Copa Brasil da Allianz, meu time é show de bola, promessa e respeito e mensagem é perfeito, meu time é campeão com a Allianz. Na etapa de Londrina, realizada dia 31 de agosto, na quadra Palhano Esportes, o sol escaldante foi o principal desafio para os corretores, que desde a fase de grupos mostraram para que vieram. Foram muitos dribles, muita raça e muitos gols. Os paranaenses não estavam para brincadeira e todos os times estavam focados no título. Depois de toda a correria da primeira fase, as quatro melhores equipes se classificaram. A aproximação dos corretores favorece o relacionamento, lógico. A gente consegue estar cada vez mais próximo dos corretores e com isso a gente consegue colocar tudo o que a companhia tem de bom e todos os benefícios e os diferenciais que nós temos, proporcionando uma evolução maior em produção com esses corretores. Eu agradeço a todos os corretores, a todas as pessoas que participaram dessa edição com a gente. Eu acho que mais uma vez a edição foi um sucesso e esse sucesso só foi proporcionado por conta da forma que os corretores conduziram, de forma que todos conduziram aqui o evento. Reúne corretores de toda a região, de Prudente, daqui do Paraná. Isso é bom que você vai interagindo. Já é o terceiro ano que a gente vem e você acaba fazendo amizade. As primeiras pessoas que a gente conheceu aqui, hoje a gente vem, já tem contato, bate-papo, conversa. Então eu acho muito importante essa integração. Esse jogo de 2015 está sendo especial porque viemos para disputar o título, mas ele não está fácil. Estou vendo que tem equipes muito bem preparadas que também vieram para disputar o título. Mas nós vamos levar para Maringá novamente, que o ano passado já foi para Maringá. Assim como na fase classificatória, as semifinais foram muito disputadas. No primeiro jogo, o Galácticos do Sudoeste jogou contra o Viking Care e venceu por 2 a 0. Já na segunda semifinal, o Aliados do Noroeste pegou o Tubarão Futebol Clube e venceu a partida por 3 a 0. Como é o quarto ano, cada ano vai melhorando, né? E os quatro anos o tempo foi bom aqui em Londrina. Que vença o melhor e que vai para a Copa, para a Fórmula 1, né? Quero parabenizar a Alias por mais esse evento, onde está muito bem organizado e onde serve para um entrelaçamento entre os corretores de seguros e a seguradora. Onde a gente pode ver que aumenta muito a parceria entre ambos. Na grande final, o Galácticos do Sudoeste e o Aliados do Noroeste deram um verdadeiro espetáculo. O Aliados lutou muito, mas o Galácticos foi impiedoso e disparou uma goleada de 5 a 1, se sagrando o campeão da etapa de Londrina da 4ª Copa Brasil Alliance de Futebol Society. Agora, o time de Pato Branco avança para a próxima fase da competição. É campeão! Parabéns! É campeão! É campeão! Com fraternização, amizade, grupo unido. Além de você estar jogando somente aqui, você convive com as pessoas de diversas localidades da região nossa, várias cidades convivendo no mesmo local. Sim, esse ano foi bem mais puxado. Estava muito quente, o ano passado estava mais tranquilo, o sol mais ameno. Esse ano foi muito difícil, muito preparo físico, sofrendo bastante. Mas graças a Deus conseguimos. Para poder vibrar, gritar, não tem que pagar isso. Obrigado, Alex. Então, a gente fez vários treinos, né? Depois de... Como é complicado, como o Eloy mesmo falou, que é longe, é difícil de achar reunir todo mundo, mas a gente fez bastante bem bacana. E aí o resultado, né? A confraternização entre corretora e seguradora sempre vai melhorar com esses eventos. Então, eu só tenho que parabenizar a Allianz pelo desempenho, pela estrutura que oferece para todos nós atletas. E agora, para finalizar o nosso programa, Elivão Oliveira. Oi, pessoal. Elivão, o que você pode destacar dessa etapa de Londrina? Tiago, as estratégias aplicadas por cada time, a união e a vontade de investir foram as marcas da etapa de Londrina. Sem falar no nome dos times, né? Exatamente. Tivemos nomes curiosos, como Vai Quem Quer, Ostentação, Só Talentos Futebol Clube, Aqui Não Cunhado e Lunáticos. É cada nome esquisito, hein? É cada nome curioso. Não sei de onde esses corretores tiram esses nomes. Pessoal, eu estou entrando de férias e a partir das próximas semanas, o Elivão Oliveira vai assumir o controle aí do programa. Que responsabilidade, hein? Pois é. E chegamos ao final de mais um boletim dessa quarta Copa Brasil, Allianz de Futebol Society. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo entre seus amigos corretores. Não se esqueça de curtir o CQCS no Facebook e no Instagram, que lá você vai ficar por dentro de todas as novidades. E a gente volta na próxima semana, já com o comando do Elivão, mostrando todos os detalhes da etapa de Ribeirão Preto. Tchau! 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 Tchau!